Muito boa tarde, vamos comentar hoje sobre a vício-suplementação, em que nós chamamos de novas fronteiras. Novas fronteiras, isso porque há alguns anos atrás não existia esse degrau antes do procedimento cirúrgico. E temos observado que algumas cirurgias hoje estão definitivamente sendo evitadas. Estamos atrasando bastante as indicações de próteses totais ou parciais, no caso ombro, totais de joelho e de quadril, com a suplementação, uma vez ao ano. Os clientes relatam grande melhora da sintomatologia logo nos primeiros 60 a 90 dias. Esse procedimento nós aconselhamos realizar anualmente. Vou dar algumas pinceladas, já comentamos outros vídeos sobre vício-suplementação no passado e vamos realizar alguma atualização de conhecimento nesse nosso bate-papo no dia de hoje. Eu vou apresentar a vocês aqui alguns slides em que vamos mostrar aqui as fronteiras da suplementação, em que realmente com as novas tecnologias elas estão sempre avançando. Aqueles clientes que já receberam a sua suplementação no passado, inicialmente, eram duas, três, quatro, cinco aplicações ao ano. Hoje existem laboratórios que desenvolveram produtos que apenas uma aplicação é o suficiente para melhorar as condições da cirurgia. Vamos só lembrar a vocês as causas da doença degenerativa, que podem ser traumática, um alinhamento errado do meu homem inferior, muitas das vezes associado à hereditariedade e, às vezes, nos seus associações de causas. Por exemplo, uma herança para a atropatia degenerativa e mais uma causa traumática. Sem dúvida nenhuma, a obesidade é um fator determinante para as patologias degenerativas de membro inferior, tanto para o joelho quanto para a articulação do quadril. Muitas das vezes, o desequilíbrio hormonal em determinadas épocas da vida são fatores que favorecem o desenvolvimento ou o aparecimento das doenças degenerativas. Sem dúvida nenhuma, a dor, rigidez articular e a crepitação, que é justamente o ranger das articulações que nós conseguimos perceber quando a pessoa sobe ou desce escada. O cliente logo reclama que, doutor, o meu joelho começou a ranger, está fazendo barulho, eu não sinto absolutamente nada, mas começou barulho. Daqui a pouco, ele retorna uma nova consulta, se queixando de uma sintomatologia dolorosa associada à crepitação. Essa fotografia é para mostrar a vocês as diversas articulações, normalmente sinoviais, que se associam às alterações degenerativas. Elas aparecem. Articulações do membro inferior, mais comumente, articulação do joelho. Temos a articulação do quadril, nessa fotografia daqui de cima. Temos, eventualmente, a articulação do ombro, associado ou não à lesão do manguito do ombro, que é o conhecido, o famoso tendão do supraespinhoso. Em muitas ocasiões, nós temos essas alterações degenerativas para a articulação do punho ou articulação da mão. Aqui nós vamos mostrar um joelho em quatro fases diferentes da vida dessas alterações degenerativas. Na fotografia número um, à sua esquerda, é um joelho normal, em que nós temos a cartilagem sinovial dentro dos padrões anatômicos, em que não existe nenhuma sintomatologia. A partir da fotografia número dois até a fotografia número quatro, é que aparecem as erosões degenerativas, que eu vou ter a oportunidade de mostrar agora a vocês, nesta fotografia, que seria, aqui, a articulação do joelho. Está vendo? Essa úlcera, que aparece em forma de ilha, no meio da cartilagem helina. Isso aqui é uma úlcera. É uma lesão descamante, é uma lesão degenerativa da cartilagem helina, que foi representada em azul. Com o passar dos anos, essas alterações se expandem em outras áreas do joelho, aparecendo verdadeiras exostoses. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que entender que o freio desta patologia, ela deve se referendar ao tratamento conservador, com a fisioterapia, associada à perda de peso, atividade física, principalmente de baixo impacto, e, eventualmente, aplicação da medicação, o ácido hialurônico na articulação do joelho. Nós temos aqui essa evidência que nós acabamos de mostrar a vocês, que seria a alteração degenerativa da esquerda para a direita, em que ela evolui, no decorrer, às vezes, 10, 15, 20, 30 anos, em que os clientes chegam a uma prótese total de joelho, de quadril ou de ombro, que são as articulações que, eventualmente, mais são acometidas dessas alterações degenerativas. É muito importante a vocês entenderem que não adianta ficar tomando anti-inflamatório e analgésicos na suposição que o problema estará resolvido. Nós temos hoje outras medicações coadjuvantes que seriam os colágenos. O colágeno tipo 2, que seria aquela medicação em que a gente ingere diariamente na tentativa de frear um pouco o processo imunológico para, ou que incentiva a degeneração articular. Nesta outra fotografia, nós temos aqui os tratamentos. Basicamente, dois tipos. Conservador e o tratamento cirúrgico. Tem aquele caseiro, principalmente para as artropatias degenerativas, que, ora, estão se iniciando. Que seria o repouso durante o dia, cuidado ao levantar, sentar, carregar objetos, praticar exercícios. Isso é fundamental. Porque, com a prática dos exercícios, aumenta muito a quantidade de líquido sinovial na articulação. Que é justamente o óleo, que lubrifica as articulações sinoviais. Por isso que o exercício é tão importante. Aumento da quantidade de líquido sinovial são em todas as articulações do corpo humano. Uma outra coisa importante é evitar exercícios que carreguem peso, que são exercícios de carga. E controlar o seu peso. Muito fácil entender que, quanto menor a sobrecarga em cima de uma articulação em função do peso, melhor essa articulação vai se sentir. Temos outros tratamentos conservadores, que é amuleta, bengala, gelo e fisioterapia. Agora, vou mostrar para vocês um vídeo de uma artroscopia. Artroscopia, nada mais seria que a introdução de uma câmara, por um lado da articulação, e instrumento, pelo outro lado da articulação. O objetivo é justamente nós limparmos, cortarmos, costurarmos este procedimento. Este procedimento é muito interessante, não só para artroses, lesões meniscais, lesões de tendão, que muitas das reparações intraarticulares nós realizamos hoje através da artroscopia. Então, este vídeo que eu vou mostrar a vocês é um vídeo com uma úlcera na cartilagem em que nós vamos evidenciar, vamos raspar através da artroscopia, que nós temos uma visualização pela câmara como é feita toda essa estrutura e essa limpeza da articulação. Estamos no ponto? Então, aqui nós estamos com um shaver, aqui uma superfície articular, observem que no teto da fotografia nós temos aqui uma úlcera e que tudo que está representado em branco é justamente a cartilagem. Observem que existe uma falta de cartilagem que é justamente a condropatia degenerativa. É exatamente aí que o ácido hialurônico ele vai agir na decorrência ou no tempo de mais ou menos um ano. O objetivo aqui da artroscopia para essa articulação é cruentar, ou seja, tornar um sangramento mais evidente além de uma limpeza das botas articulares. Muitas das vezes a simples artropatia degenerativa não se cura com o ácido hialurônico. Nós necessitamos de intervenção cirúrgica para esse tipo de complementação. Isso aqui que nós estamos aplicando é um shaver, ou seja, é uma ponteira de radiofrequência em que queima os rebordos da ferida. Observem a visualização, a nitidez que nós temos nesse procedimento. Acabamos de colocar uma cureta no interior da articulação que nós vamos raspando as estruturas que nós julgamos que são estruturas degenerativas que não devam estar nessa localização. Esse procedimento demora mais ou menos uns 40, 50 minutos, não mais do que isso. E a nitidez do procedimento nos permite com grande acurácia nós enxergarmos todas as alterações que devem ser retiradas ou limpas de dentro da articulação. É um procedimento relativamente simples, rápido, bastante seguro, naturalmente, para aqueles que têm devida experiência na artroscopia. É uma curva de aprendizado longo, principalmente dependendo da articulação em que é feita a artroscopia. A artroscopia do ombro e do quadril são as artroscopias mais elaboradas que necessitam um treinamento maior. Bem, basicamente, isso é o que eu tinha a mostrar a vocês e só para fechar essa nossa conversa no dia de hoje, vale a ilustração, a mensagem que as artropatias degenerativas, elas são muito simples. Eu vou fazer uma demonstração rápida aqui, uma articulação que nós temos do joelho. Estão vendo aqui? uma articulação do joelho entre um osso e o outro. Nós temos aqui a região do menisco. Nós introduzimos a agulha para realizarmos a medicação exatamente nesse ponto. Observem aqui, olha, que a viscossuplementação, o que nós estamos falando, é um degrau antes do procedimento cirúrgico. Extremamente simples de se realizar. Que muitas das vezes, se não cura, pelo menos freia o processo degenerativo da articulação. Então, muito importante mostrar a vocês e a nossa conclusão seria, no início da sintomatologia, procure seu médico. Perder peso, fisioterapia, exercícios contínuos de baixo impacto, aplicação de ácido diadurônico, pelo menos uma vez ao ano. Se não cura, pelo menos vai retardar uma prótese articular. E quando você for realizar essa prótese, vocês vão ter a certeza que a tecnologia, ou seja, o atraso que vocês tiveram em realizar esse procedimento cirúrgico, valeu a pena em função da tecnologia que você tinha no passado quando não existia a viscossuplementação. qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional, favorem entrar em contato com o nosso site. Muito obrigado.